Bem-vindo a Sumner's Lift 30 segundos para a liberação das tropas Ações, não palavras Viver com medo não é ver Tropas liberadas Posso estar em desvantagem numérica, mas nem mesmo as chances podem ir contra mim Viver com medo Eu não vou tolerar fraqueza Viver com medo não é ver Viver com medo não é ver Sem espólios para os fracos Eu não me esconderei atrás do escudo de outro Viver com medo não é ver Eu não serei rejeitada. Eu serei rejeitada. Eu não perdoe. 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 Viver com medo não é viver. Mostra ele. Viver com medo. O inimigo foi eliminado. Double kill. Eu não vou tolerar fraqueza. O inimigo foi eliminado. Um alinhado foi eliminado. Vocês não têm salvação. Nós lutamos enquanto covardes falam. E aí? Vamos lá. Abertura Eu não me esconderei atrás do jogo de hoje. Eu não me escondei. 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 Eu não me escondei.